Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no nosso canal Classic Car Brasil. Dessa vez, o vídeo do Dodge que nós resgatamos, que vocês viram no vídeo anterior. Isso mesmo, Charge RT 1979, Barney Fund, 20 anos aí, mais de 20 anos com o mesmo dono, guardado numa chácara. Sempre tive vontade de comprar, conheço o carro desde a infância, foi comprado e está aqui à venda na Classic Car Brasil. Eu vou mostrar em detalhes para vocês agora o carro. Então deixa o seu like, comenta dizendo o que você está achando dos nossos vídeos e principalmente inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora lá ver esse Barney Fund, tudo a já! E aí E aí E aí Se inscreva. 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 conhecer esse carro aqui como carro Malboro na cidade os olhos de gato dele também não são originais, já foram modificados os quatro, tá pessoal, os para-choques estão bons, ele tem o retrovisor do lado direito e o interior dele também foi modificado ele fez uns forros de portas novos, botou vidro elétrico banco ele fez no gosto dele, mas ficou parecido com o do original, o Carpe manteve original marrom, o painel manteve marrom original também, teto no padrão na época volante marrom e painel jacarandá original, ele tem opcional de ar condicionado, motor V8, 215 cavalos, que o Charger T era assim câmbio manual e direção hidráulica uma coisa que esse carro aqui tem que eu vou tirar, já vou adiantar pra vocês, é o Dash Pad pessoal, por que que eu vou tirar, vocês sabem que meu sogro tem um Charger T77 e é marrom por dentro e o Dash Pad dele é encapado eu vou colocar aqui o Dash Pad encapado quem quiser comprar, vai ter que comprar com o Dash Pad encapado, eu não vou vender esse carro com esse Dash Pad aqui, então já tá bem esclarecido se a pessoa comprar por foto, eu vou falar por vídeo, eu vou mostrar esse vídeo aqui então, quiser é desse jeito, tem outro defeito que eu acho que ele fez fora o retrovisor o vidro elétrico cara, ele passou na época o cara passou freio de mão embaixo tirou freio de mão ali de cima e botou freio de mão embaixo acho que é pra dar cavalo de pau, alguma coisa botou freio de mão de Opala e funciona galera, cortou o console olha o caixãozinho aqui, ficou bem, até bem adaptado você olhando assim ficou parecendo o original mas não é original, tá pessoal? mas é uma testemunha de época é um carro legal porque além dele ser um carro raro que ele é um Charger GT RT 79 que saíram 180 unidades aí praticamente ele é um carro sobrevivente aí né muito bom ainda estrutural funcionando, andando eu vim com ele rodando vocês viram no vídeo ele tem umas buchas do tirante um terminalzinho de direção ali meio com folga né mas ele tá freando bem os pneus são novos pneus são 205,70 14 tudo pneu novo ó tá vendo? e tá andando gostoso o carro estruturalmente por baixo é bom ele tem esses podriquinhos aí coisinha pouca estourando pra quem quer fazer o carro é um carro até razoavelmente fácil de fazer vou mostrar o cofre pra vocês aqui vou abrir vou abrir o cofre aqui pra vocês verem o que eu disse do da questão do marrom né ó motor original dourado né que é o 215 cavalos radiador já do Dodge mais novo compressor de ar-condicionado aqui em cima alternador e direção hidráulica original né carburador original freio hidrováculo Varga plaquetinha de identificação aqui ó tá e aí ó pessoal vocês podem notar o marrom Sumatra aqui embaixo tanto aqui quanto no capô aqui ó foi dado uma não sei se pegou fogo ou a bateria alguma coisa removeu a tinta aqui em alguns lugares dá pra ver o marrom aqui frente do carro é excelente ó não é um carro batido nada aqui já tá na lata ó descascou bem acho que é hora de freio que foi isso aí longarinas excelentes a frente do carro o carro foi desmontado na concessionária e todo montado certinho galera ó tudo num lugar certinho acho que o cara sacou o motor montou como foi feito o serviço de concessionária foi muito bem feito aí aqui tem um começando um estouradinho mal de Dodge né o capô o capô é excelente ó ali só é um descascado mesmo de tinta ó tá não é podre nada só descascado de tinta e também e é isso pessoal ó carro sensacional parte de estrutura estrutural do carro eu vou funcionar ele aqui agora vou dar uma partida ali aqui funcional do ajão bateu pegou ficou na lenta aí ó que funcionamento hein pessoal que funcionamento desse Dodge motorzão incrível 20 anos aí praticamente sem manutenção corretiva funcionando perfeitamente sem vazar sem babar óleo nada pensa num carro legal galera tá aí Dodge Charge RT 1979 mais um Barney Fund resgatado pela Classic Car Brasil aí ó legal né galera pô muito legal mesmo tô muito feliz de ter resgatado esse carro e esse carro aqui vai poder ser seu e num preço bacana galera é o seguinte tá é pra quem vê o vídeo meu não pensar eu não vou baixar o preço tá pra vender pra troca é o que eu tô falando e tem que ser uma troca um carro pronto eu não pego carro pra fazer na troca tá pessoal não pego carro pra fazer pego carro novo dependendo do valor eu pego sim desde que tenha uma margem pra gente poder trabalhar pra revender o carro também tá no Pix no Pix só liga e faz o Pix tá eu vou dar tá no meu nome já conhecibo eu tô transferindo que eu resgatei ele ontem já vai com o motor cadastrado tudo certinho pra pessoa no Pix 100 mil reais barato demais na troca 120 é isso mesmo ah você é louco 20 mil a mais 20 mil a mais na troca e eu tenho que avaliar teu carro se eu pego ou não beleza e aí se for no dinheirinho sem pila pra ir embora eu não vou baixar não manda 95 90 cara não vou fazer é um Charger GT 79 com poucas unidades produzidas ele eu vou deixar uma imagem ilustrativa que agora o editor vai colocar de um Dodge pudim que é o Dodge sai blusa como que ele é originalmente ele é desse jeito aqui se você deixar ele desse jeito é carro de 200 a 250 pronto com certeza absoluta eu vi um ano 7G é 290 mas eu acho que é loucura não é mas é o que os caras estão pedindo em Charger GT e esse é um carro exclusivo por ter 180 unidades fabricadas nesse ano de 79 beleza pessoal então quem tiver interesse chama a gente aí chama a gente aí pra já negociar e já mandar embora esse Dodge pra vocês aí tá bom um grande abraço a todos fiquem com Deus fiquem e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri